Música Direto aqui da clínica do Dr. Carlos Quiglin, de cirurgia plástica Hoje nós vamos falar sobre um assunto que incomoda muitas crianças Que às vezes é motivo de bullying E também muitos adultos, que é a orelha de abano É um motivo para bullying, não é, doutor? É, sim, é uma coisa que chama atenção Nas crianças, assim, muito mais aparente O desenvolvimento das crianças ainda não... Na infância, as orelhas já completaram o desenvolvimento Porque as orelhas crescem antes do rosto Então, uma criança que já tem a orelha, às vezes, praticamente do tamanho Quando é que ela para de crescer, a orelha? É, a orelha não para de crescer nunca Mas, assim, ela se desenvolve com uma criança, assim, com 5, 6, 7, 8 anos Já tem a orelha que ela vai de crescer A orelha, ela já está no tamanho, praticamente, para o adulto E o rosto ainda não Claro Então, assim, a fitiória, a criança, às vezes, tem o rostinho midinho E aquela orelha bem saliente A menina acaba aparecendo aqui entre os fios de cabelo E o menino fica muito evidente Então, assim, a menina tem que usar o cabelo curtinho E fica virado só em orelha, como se diz, né? Mas, assim, a gente, nesses casos, se é uma orelha abana bem evidente E já está havendo algum grau de constrangimento A gente opera o ativo hoje em dia 6, 7 anos Uma criança saudável pode fazer cirurgia Cirurgia bem simples Ela nem nunca vai se lembrar que teve orelha abana Então, assim, a gente, naquela idade pré-escolar Ou início da idade escolar A gente já pode fazer Os resultados são ótimos Orelha bem simples E o resultado é definitivo? É definitivo A orelhinha abana, ela não volta Tá A orelha vai crescendo como tem ela Mas, no lugar Sempre no lugar Sempre no lugar Então, assim Existe a outra situação que é aquele paciente Que teve orelhinha abana Não operou quando criança E na fase adulta, às vezes, decide Às vezes, ó É uma coisa que sempre incomodou Eu não sei nem porquê Eu perguntou pra mãe, pra mãe Por que eu não operei E aí, acabou Acaba fazendo como adulto A diferença da cirurgia na criança Na cirurgia do adulto No adulto, a gente pode fazer Com um procedimento Uma anestesia local Feito Claro No ambulatorial mesmo No ambulatorial se faz A anestesia pega muito bem A recuperação é bem tranquila Faz uma sexta-feira Volta a trabalhar na segunda É bem Uma recuperação tranquila Vai usar uma faixinha Sim Elástica nas orelhas Durante dois meses Pra dormir só Então é muito tranquilo É bem tranquilo Dá pra fazer E não são sempre iguais as cirurgias Tem pequenas A gente mostra Os pacientes Como é que vai fazer Cada orelha tem um retinho Então, assim Algumas a gente tem que fazer Um pouquinho mais A curvatura da orelha Outras realmente tem que tirar Um pouquinho de cartilagem Mas o importante é que é simples Tranquilo de fazer Rápido e a nível ambulatorial A cirurgia é bem escondida Não é? A cirurgia fica na parte de trás Não é? A cicatriz Então, um procedimento bem tranquilo Quem se incomoda um pouco Com a orelha Ele nunca pensou É um procedimento bem tranquilo Dá pra fazer E é uma coisa gratificante Assim, quando a mulher faz Na fase adulta Normalmente na primeira consulta Pós-operatória Ela já chega Com um rabo de cavalo Nunca usar Um penteado Ou, às vezes, tem paciente Que me manda uma mensagem Dentro de um casamento Doutor, tô aqui no casamento Com aquele penteado Que eu nunca fiz na minha vida Com o cabelo todo Amarrado atrás Isso é gratificante Então, assim E é um procedimento Que a recuperação Vem na vida É, e hoje os pais Assim, se tratando de crianças Eles estão muito mais atentos Não é? A esse tipo de coisa Antes não era assim Mas hoje eles estão mais atentos A questão de bullying O que que atrapalha O que pode gerar isso Não é? E tentam resolver o problema O mais cedo possível Porque isso pode evitar Muita terapia no futuro Não é? Hoje nós falamos Com o doutor Carlos Fili Direto aqui da clínica Que vive em cirurgia plástica Mas semana que vem É claro que a gente volta